Exatamente, confirma-se era um robô de cozinha. Pois é, amigo, lhe tem assim... Os que não veem o preço certo, ganharam os dois qualquer coisa, já viste? Sim, é verdade. Isto é tudo ao contrário. Até o último concorrente, não veja também o preço certo, pronto. E é mais um, Cavalheiro, o senhor José de Jesus e Silva. É o fininho, é? É o clube. Olá, Sr. Silva! Está tudo bem? Está tudo. Prazer, Sr. Silva. Onde é que vim o amigo Silva? Castelo de Paiva. Oh, Castelo de Paiva. Sou amigo lá do antigo, o que já foi presidente, que é o Paulo Teixeira. Está cá? Oh, para ali? Está aqui? Um abraço para o amigo, tudo bom para ti. Obrigado, é um prazer tê-lo estar aqui. Gente boa. O que é que faz na vida, Sr. Silva? Como? O que é que faz na vida? Desempregado. Desempregado? Aquilo arranja nada. Ah, já não é presidente. E o que é que fazia? Carteirista. Carteirista? Carteirista, é. Faz ele muito bem. A gamara é que a gente se entende. Sim, senhor. Como? Eram mais moedas ou notas? Olha bem, o Juílio já que não me deixa trabalhar. O Juízo não me deixa trabalhar. O Juízo? O Juízo, claro. O Juízo ou o Juízo? O Juízo. O Juízo. O Juízo. O Juízo, sim. Até ele tem amado muito, em miúdo. Não, agora é que eu não posso, o Amarelo não me deixe. Pois, mas gamou muito? Não, um pouco. Pouco só? Pouco, mas não dá para viver. Não dá. Não, pode ser que no dia de folga dele, pode ser que tomasse a camaraça. Quando eu vi um amigo descer, pensava assim. Dá bem um gajo que está na quarta classe? Pensava, com um bocadinho, pensava que estava na quarta classe. Quanto é que mede, amigo Silva? Um metro cinquenta? Cinquenta e quatro quilos. Espetáculo. Quer mandar beijos para alguém, além do Juízo? Sim, senhora, para a minha neta, Lara, que está no Luxemburgo, para o meu filho e para a minha nora. E para o resto dos meus filhos, ficaram em casa. São muitos? E quero mandar, faz parabéns ali a uma menina que veio comigo. Parabéns à menina. Glória. Glória, felicidades, parabéns. Curto-te muito. Bem-vindo ao Silva. Obrigado, João. Ora, o microfone, pois não roubes o microfone, faz falta para a menina. E bora, amigo Lito.